Eu sou médico, cirurgião do aparelho digestivo, né? Três residências médicas, tava bem, ganhando bem, trabalhando bem, crescendo na minha cidade. Só que eu comecei a me interessar por essa parte de finanças, porque eu percebi que eu tava ganhando bem, ganhava dez vezes mais do que a residência médica, né? Você sabe que na residência a gente ganha uma bolsa. Aí eu saí e comecei a trabalhar há três anos, aquela coisa, comprei carro, melhorei, subi padrão, e percebi que não tinha nada guardado. Comecei pelos investimentos, como todo mundo começa, né? Todo mundo quer começar pelo fruto. Aí, cara, vou resolver minha vida financeira estudando investimentos. E aí logo eu vi que não adiantava, que eu não tinha paciência nem controle emocional pra Bolsa de Valores. E eu comecei a estudar mentalidade. Enfim, aí eu me apaixonei, comecei a dar aulas presenciais na minha cidade, como? Eu atendi individualmente um amigo, depois outro, depois outro. Aí eu pensei, cara, a pergunta do Daniel Ali, que eu gosto muito, como eu posso gerar mais valor pra mais pessoas em menos tempo, pra enriquecer, né? Eu falei, cara, eu posso botar mais pessoas dentro de uma sala. Não tinha nem rede social, Érico, 2017, não tinha nem rede social. Peguei e fiz Facebook e botei a cara na internet, médico, cirurgião da cidade, reconhecido, falando sobre previdência privada, finanças, uma pegada ainda mais de investimentos. Mas pra chamar pelo que eles queriam, né? Mas entregando o que eles precisavam. Aí o que aconteceu? 20 pessoas acreditarem em mim, 21 de agosto de 2017, primeira turma do grupo de inteligência financeira na época. E aí deu muito certo, cara. A galera pirou com a ideia de tratar primeiro a raiz. Eu comecei a fazer turmas, como eu posso gerar mais valor pra mais pessoas em menos tempo? Internet. Comecei a estudar internet. Tudo que eu pego pra estudar eu me dedico. Comecei a estudar, estudar, estudar. Comecei a te seguir, comecei a estudar. E eu ia começar com inteligência financeira para médicos, porque era mais nichado, mais específico, mais fácil de vender. Só que algo dentro de mim falava que eu tinha que fazer pra todo mundo. Enfim, eu fiquei naquela dúvida. Olha só, eu comprei o Fórmula na turma de junho ou julho de 2018. Agora não lembro exatamente, tá? E eu lembro até hoje. Eu e minha esposa lembramos até hoje. A gente estava em Gramado, sentado na cama de noite, as crianças dormindo, e nós estudando o Fórmula. E naquela viagem pra Gramado, eu decidi, Érico, largar mais um emprego. Eu tinha largado um emprego público federal, onde eu ganhava 10 mil só nesse emprego público. E aí eu larguei, naquela viagem eu decidi largar um outro emprego privado, onde eu ganhava mais uns 8. Eu falei, beleza, vamos ter que diminuir padrão de vida. E cara, no dia 27, no dia 15 de agosto, eu estava fazendo uma cirurgia. Eu estava operando. E aí eu senti muito forte uma voz dentro de mim, não literal, mas do Espírito Santo, falando assim, cara, é tua última cirurgia. E aí eu meio que me fiz de louco, meio que fiquei impactado, mas desobedeci. Fiz as que eu tinha marcado e marquei mais uma cirurgia no dia 27 de agosto. No dia 27 de agosto, Érico, de 2018, perto das 9 da manhã, eu senti um calorão no corpo e veio aquela voz de novo. Eu já te falei, meu filho, é tua última cirurgia. Depois a gente sentou num café e conversamos, eu falei, cara, tô largando. Por quê? Não tô largando, Deus mandou, tô largando. O que você vai fazer? Não sei. Já fazendo fórmula, já estudando ali, eu falei, vamos lançar agora. 45 dias depois, no dia 25 de outubro de 2018, eu fiz o primeiro semente. E aí eu comecei. Eu e minha esposa, não tinha ninguém, era eu e minha esposa. E vendi, vendi 8, mas só pra pessoas que me conheciam como médico, entendeu? Aquela coisa. E eu lancei 20 dias depois e não fiz nenhuma venda. E aí 2019, eu falei, cara, agora eu vou ter que fazer esse negócio dar certo, né? Estudei, aí sim, estudei o fórmula direitinho. Vi a parte do interno, que eu não tinha visto. Fiz um interno meio front-stand, assim. E aí o primeiro lançamento foi em abril. Olha, eu demorei 5 meses. Eu fiz 17 vendas, né? Era 17 mil reais. Eu tinha investido tipo 2 mil, alguma coisa assim. Opa, legal. Junho, primeiro passari ano, basicamente sem investir nada, tipo mil reais, um remarketingzinho de nada. Fiz 25 vendas, 25 mil. Ali, em agosto, eu fiz 48. Peguei e investi 12 mil e fiz 118. Aí eu fiz o 6 em 7. Aí eu já fui agressivo. Eu tinha investido 12, né? Investi 36. Aí eu fiz 260. Vamos pro próximo, em abril. Dei uma melhorada, melhorei o CPLs, regravei. E aí eu fiz 307 naquele. Em agosto, a gente fez 850 mil. O que eu pensei, Érico? Sabe o J, né? Você é forte na abertura e ele eleva um pouquinho no final, né? Isso com 7 dias ou com 5 dias. Eu falei, por que não fazer isso num dia? E aí eu coloco o primeiro e último dia num só. Eu vou fazer um J de manhã e de noite. E foi o que aconteceu. E assim, e aí o meu primeiro lançamento de um dia, com ticket maior, oferecendo bônus escalonados, onde o primeiro ganha todos. Eu fiz o primeiro 7 em 1. Meu primeiro 7 dígitos foi 7 em 1. E na verdade, Érico, foi em 21 minutos. Em outubro eu fiz um de 1.5. 1.5 milhões, né? 1 milhão e meio em um dia. Esse foi em 13 minutos. E aí, esse ano a gente subiu mais. A gente foi pros múltiplos 7 dígitos. E a gente fez tsunamis muito rápidos. Muito rápidos mesmo. De minutos, assim. De poucos minutos, né? No dia abril a gente acabou fazendo aí. Lembrando que isso não é o mais importante pra mim de coração, sabe? É o número de pessoas que acreditaram na nossa proposta, na nossa transformação que a gente propõe. Mas a gente chegou a fazer 2 milhões em 4 minutos e 10 segundos, né? Eu realmente não foco muito no valor financeiro. Porque como eu falei que dinheiro é resultado, tudo pra mim dinheiro é marcador de impacto. Então, assim, eu foco no número de pessoas que eu quero transformar. Porque eu acredito que o primeiro passo pra se tornar milionário é não focar no milhão financeiro, mas focar no número de pessoas que você tem que gerar valor e resolver o problema, pra que, então, você faça um milhão. Então... ...